Item 31, processo 48.500, 11.17.2013.10. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Interligação Elétrica Pinheiros S.A. em face da resolução autorizativa 4.106 de 2013, que autorizou a recorrente a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida. O diretor relator, doutor Andra Pepitone da Nova. Em 14 de maio de 2013, a ANEL editou a resolução autorizativa 4.106, autorizando a Interligação Pinheiros a implantar reforços na instalação de transmissão sob sua responsabilidade, bem como estabelecendo os respectivos valores de receita anual permitida. Por meio da carta de 5 de junho, a Interligação Pinheiros encaminhou pedido de reconsideração no qual solicitou fosse reconsiderado o valor de investimento em equipamentos e pleiteou acréscimo no investimento de R$ 17 milhões. e a consequente revisão da RAP, de modo a refletir tal incremento. A Interligação Pinheiros alegou que a agência deveria considerar no cálculo da RAP o preço dos equipamentos e serviços envolvidos em consonância estrita com o banco de preço anel e não os valores do orçamento apresentado pela recorrente, quando estes fossem inferiores ao banco de preços. argumentou que os valores apresentados constituíam estimativa de custo dos equipamentos e dos serviços, que identificou que haveria inconsistência nos valores apresentados e que deveria ter sido incitada a revisar estes valores. No que concerne aos regulamentos estabelecidos pela ANEL para o processo de autorização de reforço em instalações sob responsabilidade de concessionárias de transmissão, a recorrente pontuou que a agência teria descumprido suas próprias regras e regulamentos, com o único e exclusivo objetivo de se diminuir o valor dos investimentos a serem autorizados, visando a prevalência do interesse dos consumidores. Em 22 de julho, a SRT emitiu a nota técnica 248, mediante a qual analisou a alegação da interessada e encaminhou suas conclusões para apreciação da diretoria. E a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou ao relatório. Sem parecer, a Procuradoria apenas vistou a resolução. Presente-se o pressuposto de admissibilidade, conhece do recurso posto investivo, quanto ao mérito, não prospera a alegação da recorrente, quanto ao descumprimento das regras e dos regulamentos estabelecidos pelo ANEL para o processo de autorização de reforço em instalação sob responsabilidade de concessionárias de transmissão. Em primeiro lugar, o reforço autorizado por meio da resolução 4.106, instalação do segundo banco de reatores na barra manobrável monofásica de 440 KV na subestação Getulina, refere-se a módulo em nível de tensão não contemplado no banco de preços ANEL. Dada a inexistência do nível de tensão de 440 KV no banco de preços, o SRT orçou os módulos de manobra e de equipamento pelos respectivos custos padrão no nível de tensão de 500 KV, conforme exposto na nota técnica 99-2013. Em segundo lugar, a adoção de valores declarados pela concessionária de transmissão no âmbito do processo autorizativo está contemplada no submódulo 9.7 do PRORET, que prevê a possibilidade de consulta a fabricante e a fornecedores ou declaração pela própria empresa na orçamentação de equipamentos, materiais e serviços que não sejam contemplados no banco de preços. E aqui eu reproduzo o texto da norma. Por sua vez, a recorrente não carreou aos autos os elementos comprobatórios de que ensejassem a revisão pretendida, nem apontou as supostas inconsistências no cálculo efetuados, limitando-se a apresentar alegações de caráter genérico de que a ANEL teria descumprido seu próprio regulamento para beneficiar consumidores. Pelo contrário, observa-se que os procedimentos e as metodologias adotadas na nota técnica 99 atendem ao que dispõe o submódulo 9.7 do PRORET e, portanto, não cabe incremento de RAPI associado a investimento para a implantação do reforço autorizado na substação Getulina. Ao contrário do que alega a Interligação Pinheiros, foram atendidas as regras e os regulamentos estabelecidos pela ANEL no âmbito do processo autorizativo, motivo pelo qual deve ser negado o provimento ao pedido de reconsideração interposto pela recorrente. Aqui, mais uma vez, uma transmissora questionando a ANEL pela maneira com que valorou ativos de transmissão para a composição do cálculo da RAPI. Com base em tal exposição, considerando o que consta do processo 48.500.0001.17.2013, e, dígito 10, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Interligação Elétrica Pinheiros, em face da resolução autorizativa 4.106, que autorizou a concessionária a implantar reforço nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os valores da RAPI para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmico de Diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo dia.